O que que é mais satisfatório pra você no CSGO? Ganhar uma faca na caixa da Valve? Dar um espetinho de AWP? Tap seguidos? Não sei, mano. Não sei. Pra mim. Assim, o que eu fiz de mais satisfatório foi essa jogada onde eu caguei dois tap seguidos. Pai achou aqui o round flip, que é isso? Ou então, esse pre-fire de AWP, que mano, não fez sentido nenhum, mas foi lindo. Nossa! Enfim, comenta aí, o que que você acha mais satisfatório no CSGO? Hoje, estaremos aqui juntos assistindo uma compilação dos clipes mais satisfatórios do CSGO. Então, ó, o vídeo tá top. Vamos ver se eu tenho essa sensação de satisfação. Tem diversos vídeos no YouTube desse tipo, de, ah, tente não ficar satisfeito. O vídeo mais satisfatório da internet. Esse tipo de vídeo, tipo, o cara cortando uma massinha de areia, tá ligado? Uns bagulho desse naipo, só que aqui é CSGO 2. Então, bora assistir junto esse vídeo e ver se realmente essas jogadas nos deixam satisfeitos. CSGO NET, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG. Mais uma vez, atualizamos o cupom, rapaziada. Então, agora, é DOG29 e DOG30. Sim, pode escolher entre esses dois cupons. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto, usando o método do G2A. CSGO NET, link na descrição. Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento. Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Ch1337. Já expliquei pra vocês qual é a de hoje. E ó, mano, sorteiozinho de uma navádia aí pra vocês, para participar do sorteio dessa navádia. Você tem que pegar o código que vai aparecer aí no vídeo. Pode assistir o vídeo tranquilo, o código não tá escondido. Ele só vai aparecer em um momento aleatório do vídeo, bem grande assim na tela. Você tem que pegar esse código e mandar pra mim na direct do meu Instagram, o abacachou1337. Em 24 horas, eu vou pegar alguém aleatório que mandou o código e vou mandar essa faquinha, fechou? Eu, na verdade, não vou mandar em 24 horas. Eu vou sortear em 24 horas e mandar em torno de 6 dias porque tá em 3 de lock. Mas eu vou mandar. Então assiste o vídeo até o final aí. Com atenção, pega o código, terminou de assistir o vídeo. Manda lá pra mim no Insta. Vamos lá. Vídeo do canal Scooby. Scooby do... Não, como que imita o salsicha? Scooby! Ah, salsicha! Ah, não sei. Foda-se. Eu que não vou passar essa vergonha. Vamos ver se aqui é satisfatório mesmo. Tap, tap ou estico. Tá, esse daqui é satisfatório. Mas o meu foi mais bonito. Vamos ver. Caraca, quase varulho ainda. Freeback. Tapsen. Tapsen. Deveria ser o nome do cara. Esse aqui foi louco, mano. Ai, 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 ai. Esse narrador é BR, pô? Ai, 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 ai. Vamos ver. Que isso, mano? Não. O cara apareceu jogando. Agora o Shroud. Ó, isso daqui é satisfatório. Isso daqui é satisfatório. Não tem como não se satisfazer com essa jogada aqui, mano. Que isso, Shroud? Aí você tá tirando, né, meu mano? Screen. O Screen é o famoso Untapped Machine. E as versus SK, hein? Vamos ver. O que que dá aqui com a SK. Ferro do céu. Ferro até hoje não sabe de onde vai essa bala. Essa jogada aqui eu já vi. Essa daqui é satisfatória pra caramba. Talvez eu não vou me satisfazer assim agora de primeira. Porque, tipo, eu já vi essa jogada. Mas vocês vão. Meu Deus. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu vou voltar porque eu acho que vocês não entenderam. Vou voltar e colocar ainda aqui em 0.75 pra vocês... Tá um pouco em câmera lenta pra vocês entenderem. Um. Dois. Já deu pra ver, né? Sim. Vai alinhar. Ficou cego. Ai, mano. Toda partida, todos nós sonhamos com isso. Essa oportunidade. Os caras não é co-alinhados. Ai, o Simple tá tirando, né, mano? Qual é a boa aqui agora? Que delícia, mano. 5K, velho. Ah, não. Que delícia. Sonho. Aconteceu um bagulho desse com o Queens versus Get Right. Olha o nível desse X1. É, mas quem se destacou mesmo foi o resto. Jason, Jason sempre faz highlight, mano. O Jason é o Jason. O Jason é o Jason. Crystal. Crystal e sua Blue Jane. Ok. Pegou a Inf. E abre, mano. Tá louco. O cara é maluco. Desse maluco eu nunca nem vi. Isso eu nunca vi. Eu nunca vi um espeto triplo, mano. Tapsing versus SK. Ah, esse daí todo mundo conhece, né? É o famoso 5K do Coldzera. Tava assistindo ao livros aqui. É, esse daí, mano, era o auge do Coldzera. Jason. Jason é o cara dos highlight. Parece eu jogando. Caraca. Caraca, Crystal, mano. Esse maluco aqui ficaram em botes de 5 horas por dia. No mínimo. Olha isso, velho. Quem é que vai... Pô, não telou uma, mano. Mas aí o cameramen trollou, porque eu só vi as duas últimas. Calma aí. Eu não prestei atenção ou o cameramen trollou mesmo? Eletronics, erros. Ah, o cara perdeu duas kills, mas de boa. Deu pra ver que foi tap, tá ligado? Pelo sombra pra perceber. Chantares. Chantares. Ah, isso é delicioso, mano. Tive até um TKzão na nuca do time, mas valeu a pena. Simple. Na época da Liquid, hein? Ah, cagou. Ah, cagou, né? Óbvio, mas foi lindo de qualquer forma. É satisfatório demais. Malu. Caraca, mano. Ele derrubou o pixel certinho. Acredito. Eita. Aí o device. Ao vivo, live stream. Mano, eu não vi esse maluco. Eu não vi esse maluco, eu juro. Ah, esse segundo eu vi passando, mas o primeiro eu nem vi. O Jason normalmente... É o rei dos highlights. Satisfatórios. Uma bala. Ah, não, mano. Vai tomar no c... Olha o que esse cara faz, velho. Mano, meu sonho é jogar igual ele. Olha o que esse maluco faz. Cadê o screen? Ah, tá. Não, não é mal. Um só, tá ok. Cinco. Caraca, que mira do caramba, mano. Isso é satisfatório pra c... Esse... Esse sprayzinho aqui, mano. Eu ia pinar tudo. Eu ia... Eu ia pinar tudo. Eu ia pinar tudo. I ia matar um. Olha lá. Adrian, Adrian, Adrian. É o famoso tarique do céu, né? Esse é o Reign? Quem é esse maluco? Não é o Reign? Não sei quem é. Tá, esse pulo aí... Eu juro pra vocês que eu nunca acertei esse pulo na vida. Nem na cast antiga, nem na cast nova. É o Smuia. Simple de USP, cês tão ligado que é o perigo. Mais uma vez. Olha quem. Ah, ué. Ué, o que é que eu vi? Eu nem vi essa bala. Cagou. Um pouquinho só. Ah, isso é uma delícia. Ah, isso é uma delícia. Isso aí não tem erro, não. Uou, o Smuia, o One-Tap-Up Professionnel. Mano. Jason. Não é ele jogando, ele tá telando, mas deu pra ver, né? A live do cara aqui da sorte. Mara o Rico. Tap e peitão. Chantares, mais uma vez. Tô nem pausar, mano. Ah, eu tô indo na letra. Ah, eu acho que eu ouviu. Um brasileiro. Ah, foi no time, mano. Se fosse no inimigo, você não acertava. O Breezy joga muito. Não é de hoje. Snacks. Esse, na época da VP, fazia uns highlights. Prefire, era comum aquele pezinho. Acho que ele escutou também. E o Charles? Ah, não. É o Mitsu. O Charles tá jogando. Ele jogou muito. Cello. Na época dela, não tem como. Contra a Fúria. O Cello, mano, o Cello sempre teve a mira muito forte. Sempre jogou muito. Até porque pra você levar o Cacerato e o Yuri num 2x1, é osso, mano. Enfim. Velho, acho que as jogadas do Jason foram as que mais me impressionaram, assim. Eu mais, literalmente, fiquei satisfeito de ver. Realmente dá uma sensação de, tipo, pô, que belícia, mano. É um bagulho que, mano, você assiste, dá vontade de jogar CS. Você sabe que você vai fazer 50% daquilo, mas dá vontade de jogar CS. Você tá sem vontade de jogar CS? Tá desanimado? Assiste um vídeo desse. Comenta aí dessas jogadas qual você achou mais satisfatória, qual você mais gostou. Ou então, não precisa ser uma jogada específica, mas pode falar, todos os do Jason ou sei lá. Ah, comenta aí, mano. E o código desse vídeo, rapaziada, é ABCCBA. Inventei agora, mas esse é o código. Pega esse código, manda pra mim lá no Instagram, na Direct. Aproveita e me segue. Aqui, pra um de vocês, na vadiazinha. E é isso aí, rapaziada. Aqui no canal Cacharum337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14h, outro às 19h. Então, se você curte um conteúdo top relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. E é isso aí. Eu, Renan, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cacharum337. Falou! Falou! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.